Boa tarde galera, 366 de volta hoje com a música 84 Heroes do David Bowie Heroes é uma música que eu amo, talvez a música que eu mais goste do David Bowie que como vocês sabem foi a primeira música do projeto com Space Oddity e também já toquei Life on Mars na guitarra então hoje vamos de Heroes, espero que vocês gostem I, I wish I could swim Black Dolphins, Black Dolphins can swim Black Dolphins, Black Dolphins, Black Dolphins Black Dolphins, Black Dolphins, Black Dolphins I can remember, I remember When I was standing by the walls And the girls, they shot of our heads And we kiss No, nothing could fall And the truth in The truth in Was on their side We can be heroes Just for one day We can be heroes Just for one day É isso galera, 366 vai ficando por aqui Eu amo essa música Heroes E dá vontade de tocar um pouquinho mais Então vou tocar um pouquinho mais, amanhã a gente está de volta com a música 85